Só penso em beber, já não faço outra coisa Me sinto inútil, não presto pra nada Tô perdendo o juízo, pois na minha cabeça Só tem ela e mais nada Estou sofrendo, estou sofrendo Estou morrendo de saudade dela Estou sofrendo, estou sofrendo Paixão não anda mais desde as sequelas Quem me viu, quem me vê Vai notar que não sou mais aquele de outrora Homem forte e bonito Animado e disposto Antes dela ia embora Tô cego de ciúmes Só de imaginar Ela nos braços de godo Ela doendo demais A dor de oculto Ela me deixa do louco Estou sofrendo, estou sofrendo Estou morrendo de saudade dela Estou sofrendo, estou sofrendo Paixão não anda mais desde as sequelas Choro, fogo, agulho Quem me viu, quem me vê Vai notar que não sou mais aquele de outrora Homem forte e bonito Estou sofrendo, animado e disposto Maravilhoso Estou morrendo de saudade dela Estou sofrendo, soledadina Paixão não anda mais desde as sequelas Estou morrendo, estou morrendo Estou morrendo, estou morrendo Estou sofrendo, estou morrendo Estou sofrendo financiera Rapaz, eu sou fã dessa música Sequela da paixão A paixão não mata, mas deixa sequela Muito linda, Marcelo Reis Marcelo Reis, deixa eu te permitir Só dar uma palavrinha com a Neide Esplendor Beleza Fala Neide Esplendor, querida Boa tarde, Tato Boa tarde, família Cearense Aqui estou, Tato Nosso programa, sim, está Uma audiência muito grande Graças a Deus E muita gente está me ligando Me buscando, me procurando Abre a porta para o sucesso Para mim, está no palco de Tato A gente abre isso Eu quero dizer a vocês que estão Me buscando no meu celular Mande seu vídeo Mande seu trabalho artístico No telefone 085-9909-472 Que a gente traz para a produção E você vai se apresentar aqui no Tato Jogo A gente pode até trazer também Aqueles vídeos que você está fazendo Eu vi um vídeo de você subindo lá no muro Que loucura Aquela, Isplendor Aí o da Tik Tok Eu estou subindo no muro Esplendor Esplendor do muro Esplendor enlouqueceu Enlouqueceu Eu estou no Tik Tok Mas Tato Esse aqui é um espaço Aqui que a gente abre Para os nossos irmãos Nossos amigos E eu estou muito feliz E eu estou muito feliz em fazer parte Dessa bancada aqui E está com a nossa miss Miss Ceará Miss Ceará Que prazer Ela agora no nosso cuidado Muito prazer estar aqui Muito obrigada pelo apoio E aproveitar e deixar meu contato profissional Para quem quiser conferir Meu dia a dia Meu Instagram Minhas redes sociais Arroba Lopes Estefani Quem quiser dar uma conferida também no concurso Ver todas as candidatas Arroba Miss Plus Models Brasil E contato profissional A minha assessora No Instagram Arroba Linnemaria Lopes Eu aguardo todos vocês Tá? Obrigada Bacana demais Ela vai voltar aqui com a faixa Com certeza Com certeza E a atual E a brasileira Com certeza Tá tudo bem rapidinho Porque a gente é assim E eu quero só mandar um alô Bem especial Eles estão ligados agora Agora estão assistindo A Fabiana Com seu esposo Eronino Lá da Do Jockey Club Jockey Club Todo ligado em você Tu acha que a esposa Na Barra do Ceará Irã e a Sandra Luna Não que tira o cunha Todos estão ligados Que maravilha Eu fico muito feliz Eu quero Se sinta abraçada E beijada Por dentro Eita Que beleza Olha Fale logo com a família Cearense Porque nós vamos Encerrar o programa Com uma ação Fale com a família logo Obrigado aí A família Eu quero Quero agradecer A todos que nos assistem Em especial Quero mandar um abraço Para o Neto Que mora lá No Grande Bom Jardim E falar que foi um prazer Ouvir você novamente É bom demais Saber ficar mais sofre Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto de saber Que o negócio Deixa sequela Marcela E agora você vai ouvir O velho boi da pijadinha Marcela Desse tamanho Já fala assim Vai ler quando eu comecei Solta a música Maestro Sou Sarato Sarato Station Tchau, tchau.